Olá, bom dia, eu sou a Béa, a gente está aqui dentro do carro, hoje não é que vocês estão vendo, a gente está indo no interior, aí eu vou filmar algumas coisas para vocês, a gente está indo lá na casa da tia do Genival, olá Genival, bom dia aí para o povo, Oi, bom dia, não pode conversar, amanhã está dirigindo, é tirar atenção, aí eu vou filmar um pouquinho para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.